Música Começando o programa de hoje, já está aqui ao meu lado, Marcelo Barberino. Seja muito bem-vindo à TV Tnet, Marcelo. Eu agradeço, agradeço a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com você. Com certeza, é uma honra estar recebendo o novo superintendente do Hospital Regional de Itabaiana. Até porque a gente sabe da importância da ligação da ponte entre a imprensa aqui de Itabaiana e a superintendência do hospital com o Valteni Júnior, sempre que ele esteve à frente. A gente mantinha um trabalho nesse vínculo, nessa relação, principalmente para estar divulgando para a sociedade itabaianense, para a sociedade sergipana, justamente as informações relevantes em relação ao hospital, principalmente no período crítico da pandemia, que a gente estava praticamente diariamente em contato com o Valteni, para atualizar as informações, toda essa questão. Mas, enfim, você está chegando no Hospital Regional de Itabaiana. Antes da gente adentrar nesse assunto em si, eu queria que você comentasse, para quem está acompanhando o nosso programa de hoje, falasse um pouquinho quem é você. Para quem ainda não te conhece, não sabe quem é Marcelo Barberino, quem é Marcelo Barberino? Marcelo Barberino de Oliveira, é um cidadão paulistano que está em Itabaiana há mais de 16 anos, estou com toda a minha família aqui, já sou avô de duas netinhas itabaianenses, nós temos aqui na nossa formação acadêmica, eu tenho a formação de administração, contabilidade, fiz vários cursos de gestão, gestão em finanças, gestão pública, e ao longo desse período nós estivemos aqui em Itabaiana, ao longo dos 16 anos, é interessante, né, que você fala assim, quem é Marcelo? A gente busca um pouquinho do passado, quando eu cheguei aqui, o meu primeiro emprego em Itabaiana foi na loja Scredimóveis, né, trabalhamos lá, com a Maria José, seu Cusino e toda aquela turma linda, depois a gente foi evoluindo na nossa construção, tive um sócio de uma loja de imóveis planejados também, e paralelamente fazendo consultoria. E aí nós fomos desenvolvendo nossos trabalhos, fomos ganhando o reconhecimento da comunidade, saímos de forasteiro para habitante, né? Ceboleiro já! Ceboleiro, né? Eu digo assim que a gente não escolhe aonde nascer, mas pode escolher onde morar. Isso, verdade. E aí nós escolhemos a cidade Itabaiana, e eu vou ser bem sincero com você, só saio daqui se me expulsarem, eu acredito que não vou me expulsar, mas eu sou apaixonado por Itabaiana, Itabaiana é uma cidade extraordinária, maravilhosa, de uma relevância no Estado, de um povo aguerrido, empreendedor, de um povo que não tem medo do desafio, do diário, que sempre está inovando, um povo que inova, e nós temos que aprender muito. E hoje eu já me considero aí, cria da casa, e estou aqui mais uma vez no desafio e no propósito de servir. Na gestão pública, você já ocupou algumas funções? Fala um pouquinho para a gente quais. Já, já trabalhei, já ocupei, já fui assessor parlamentar, já presidi o presidente Médici, né? Já tomei conta da gestão do presidente Médici, fizemos várias inovações lá. Depois fomos para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, trabalhei lá na parte administrativa e gerencial. Hoje, estava até então na Assembleia Legislativa, na área de controladoria, e fiquei à frente da coordenação do Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe, do Plano de Desenvolvimento Costeiro. Estamos entregando agora esse produto para a Sergipe, né? Que é, nós conseguimos regulamentar toda a costa sergipana. Então, do litoral sul, central e norte, nós conseguimos fazer a disciplina jurídica e um estudo aprofundado sobre cada região para os possíveis empreendimentos que vão. Porque uma reclamação que era sempre, olha, como vamos fomentar o turismo em Sergipe, se não tem resort, não tem isso, não tem aquilo. Então, agora, conseguimos concluir esse projeto e é uma das entendimentos do governo Fábio, foi justamente dar esse viés para o desenvolvimento do turismo. E aí, nós deixamos agora a pavimentação pronta para que isso siga. Então, e agora recebemos esse desafio de substituir Júnior aqui na superintendência e um grande desafio, porque Júnior é um monstro, é um homem, assim, de um profissionalismo muito gabaritado e deu conta, né, do Hospital Itabaiana, talvez, de uma das maiores crises sanitárias que nós tivemos na história, que foi a crise do Covid, né? Então, hoje, nós estamos aqui agora para esse novo desafio. Um pouquinho aí, casado com Mirtes, né, tenho três filhos maravilhosos, duas netas maravilhosas, uma família linda, eu tenho aqui, depois que eu vim para cá, eu trouxe minha irmã, eu trouxe já alguns amigos, então a galera me acompanhou, nossa família é grande e está aqui, toda instalada em Itabaiana e não saímos daqui, não. Bacana, esse já é seu bolero nato, né? Quem foi que fez o convite? Como é que surgiu esse convite? Foi o próprio governador Fábio Mitidiere para você assumir a superintendência? Existe uma, no plano de governo de Fábio, na área da saúde, uma das vertentes dele é fortalecimento dos regionais, né? Os hospitais regionais serem fortalecidos para haver uma descentralização na saúde e fortalecer mesmo os regionais do Estado, porque ela funciona em rede. E, com isso, houve a proposta para a Júnior assumir o Uzi e chegou para a gente esse convite de Fábio e Luciano Bispo. Assim, quando chegou para mim, eu falei... Eita! Foi. Porque, apesar de eu ser versado na gestão, na gestão pública, na gestão financeira, processo eleitoral, tenho capacitações em algumas áreas desse sentido, ainda não tinha pego a experiência na gestão hospitalar, né? que ela tem alguns viés diferenciados, mas, assim, pegamos o desafio, já estamos dentro dele já há uma semana estudando todos os procedimentos internos, assim, bem elaborado, nós estamos encontrando a casa, assim, bem organizada, a Júnior fez um processo maravilhoso, ele está levando uma parte da equipe para o Uzi e nós vamos constituir nossa equipe aqui. Então, justamente isso que eu ia perguntar, né? Como é que está essa transição? Saída do Júnior, entrada do Marcelo, você já está à frente uma semana, né? O que é que você já pôde notar em relação ao Hospital Regional do Itabaiana? Eu me refiro, assim, principalmente, né? Ao que... aos pontos mais positivos que você vê, justamente, lá no hospital e também aos pontos mais negativos que, com certeza, você vai ter em mente, né? Mudar e melhorar a questão do atendimento no hospital. É, o interessante é nós pensarmos o hospital, ele é uma unidade regional, então, o hospital, ele atende todo o Agreste, são 14 municípios, se você somar essa população, dá mais de 230 mil habitantes. E eu vou abrir umas aspas aí, porque não apenas o Agreste, já teve dias de buscar algum atendimento no hospital e ver gente da Bahia, principalmente da Bahia, né? Muito. Dos municípios mais próximos aqui de Sergipe, como o João Sá, esses municípios também procurando atendimento aqui no Hospital Regional do Itabaiana. Então, o Hospital Regional do Itabaiana, ele tem, teoricamente, o seu guarda-chuva para o Agreste, são 14 municípios, mas é um serviço de porta aberta. Eu não tenho como escolher quem eu recebo. Eu recebo todo mundo. Então, se tiver gente vindo da Bahia para cá, como é natural vir, pessoal do Coronel João Sá, e outras regiões ali próximas, vem para o Hospital Itabaiana, justamente por quê? Porque o Hospital Itabaiana, hoje, oferece um pool de serviços, um hall de serviços, que atende a média complexidade. Nós, hoje, somos classificados como média complexidade. Então, eu tenho, hoje, a baixa, que seria a atenção básica, a média e a alta complexidade. Então, na alta complexidade, eu tenho uso, eu tenho cirurgia, eu tenho... Então, nós acolhemos, atendemos, o que for dentro da nossa resolutividade, a gente segue... Segue, né? Segue, ou, se não, a gente faz a regulação para um hospital e o porte que for necessário. Estou entendendo. Em relação a esses desafios, qual você acha que é o maior desafio? Eu sei que só tem uma semana, pouco tempo, mas já deve ter notado, assim, alguma coisa. Quando a gente fala em saúde pública, o desafio de qualquer gestor é atender a demanda. Nós temos sempre uma demanda alta. Saúde pública é uma demanda altíssima. E a ponta é o elemento humano. Eu tenho ali o grupo de enfermagem, o grupo de médicos, ou especialistas, ou clínicos, para fazer esse atendimento. E aí, nós temos esse gargalo de conseguir atrair médicos para vir para o interior trabalhar e fazer com que as escalas sempre estejam completas. Porque se as escalas estiverem todas completas, a gente consegue mediar e conseguir levar o hospital com tranquilidade. Então, o maior desafio hoje é conseguir fechar essas escalas médicas, atrair médicos. E toda hora tem um médico passeio em uma residência, não sei aonde, vai embora, aí você tem que trazer outro. E essa rotatividade do médico, ele é um grande desafio. Além disso, tem as estruturas que nós vamos ter que melhorar, porque eu não estou com um hospital que passou por uma reforma até que recente, mas é uma demanda constante. Já tem algo em mente em relação a, sei lá, algum projeto que você, alguma coisa inovadora que você queira, já tenha visto em algum lugar e pretenda ter em mente, né, o sonho de implantar aqui no Hospital Regional de Itabaiana? Tem vários, né? A gente já vem sonhando alto, né? Oxe, conta aí alguns. Veja, nós trabalhamos em sistema de cadeia, né? O SUS, ele tem uma regulamentação, a 8080, a lei 8080, ele fala que você precisa trabalhar em rede. Então, hoje eu tenho, dentro da rede de Sergipe, hospitais interligados e eu oferto uma gama de serviço e essa gama de serviço é transferida. E nós ouvimos falar muito sobre a telemedicina, que você consegue melhorar ou otimizar o quadro que você tem, dando uma resposta mais rápida. Então, alguns protocolos que nós podemos, mesmo sendo de média complexidade, a gente consegue com grande perspectiva de implantar e tentar viabilizar essa, principalmente na área pediátrica e em outras áreas que nós vemos que tem uma demanda razoável. Então, tá aí. Tá vindo aí. Bacana demais, Marcelo. Eu gostaria já de dizer, né, que você vai estar sempre em contato aqui com a TV, com o Porta Itinete, sempre que preciso. A gente tá entrando em contato pra colher alguma informação, né, tirar dúvidas, esclarecimentos, esclarecer algumas coisas. E também a gente já, em nome da imprensa itabernense, que deseja boas-vindas. Eu confesso que, confesso, vou confessar ao vivo aqui, eu ainda não sabia quem era Marcelo Barberino, porém, em todo lugar que eu chegava, todo mundo conhecia e todo mundo falou muito bem. Hoje de manhã, quando eu compartilhei o banner da entrevista do Marcelo Barberino aqui no programa, muitas pessoas comentaram lá, dizendo, vai fazer um excelente trabalho, ótima pessoa, realmente são muitos comentários positivos pra sua pessoa. A gente já deseja boas-vindas, boa sorte, que faça um excelente e brilhante trabalho à frente do Hospital Regional de Itabaiana, que a nossa saúde seja o destaque e sempre que precisar, conta com a nossa equipe, né? Eu queria só fazer um destaque rapidinho, que assim, apesar de nós estarmos com boa vontade e ter aí o amparo da tecnicidade, mas o trabalho em grupo é indispensável. Isso, verdade. Então, assim, eu quero transferir todos os resultados, porque nós temos uma equipe hoje dedicada, eu estava em reunião com eles pela manhã e falava sobre isso, falei, olha, a sociedade itabaianense ou a sociedade sergipana tem uma dívida de gratidão com os profissionais do Hospital Itabaiana, porque o que eles se dedicaram, o que eles se prontificaram, principalmente no período do Covid, foram profissionais que hoje, né? Eu estou recebendo hoje porque o pessoal dizendo, olha, eu estou há cinco anos já, eu preciso tirar férias, você não sabe que eu passei no Covid e eu brincava com eles pela manhã rapidinho e falava assim, olha, só vem falar de férias comigo depois de três meses, viu? Mas o que eu quero dizer é que um pessoal, olha, foi um, acredito que deve ter sido uma das categorias que mais se dedicaram no servir, né? Deixaram de olhar para si e no servir e eu tenho encontrado excelentes profissionais dentro do rol ali do Hospital Regional de Itabaiana, desde a higienização até o quadro clínico. Então, eu quero agradecer aqui em público dessa turma maravilhosa e pelo excelente trabalho que o Júnior deixou, deixando essa turma com uma liga tão perfeita, com, assim, essa espírito de time. A gente também aproveita, né, para parabenizar e agradecer também ao Júnior, que sempre foi presente aqui, sempre que necessário, estava em contato conosco, sempre recebendo a imprensa, sempre que eu dizia, Júnior, está no hospital, precisa ir aí gravar sobre alguma coisa. Ele pode vir, Thaís, a gente está por aqui, a gente esclarece, entendeu? Fazendo a ponte justamente, né, entre o hospital, a saúde pública e a sociedade por meio da imprensa, que com certeza esse é um dos nossos papéis. Mais alguma coisa que queira falar para o pessoal que está assistindo? Só agradecer e muito obrigado pelo espaço da Etnet, obrigado, Thaís, pelo convite e nos colocamos à disposição. A gente que agradece, Marcelo. Agora são 12 horas e 41 minutos, vamos para um recadinho.